Tem, 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 vai, 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 tem, vai, vai, tem, vai, vai Bota o bumbum do alto, o meu piru ta armado Se você não ta ligado, isso daqui é um assalto E nessa turma de bumbum, o meu peru tá envolvido De você não tá ligado, o meu peru ele é bandido Passa logo sua xereca, que seu ânus é refém Se tentar reagir, não vai sobrar ninguém Agora fudeu, meninas, mirem seus bumbuns ao DJ loirão Um, dois, três, vai, vai Bumbum dispara, bumbum não para Bumbum dispara, bumbum não para E o bumbum nunca para Viu bumbum, nunca para Bota o bumbum do alto, o meu peru tá armado De você não tá ligado, isso daqui é um assalto E nessa turma de bumbum, o meu peru tá envolvido De você não tá ligado, o meu peru ele é bandido Passa logo sua xereca, que seu ânus é refém Se tentar reagir, não vai sobrar ninguém Agora fudeu, meninas, mirem os seus bumbums aos alvos Um, dois, três, vai, vai Bumbum dispara, bumbum não para 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 E o bumbum nunca para E o bumbum nunca para Bumbum dispara, bumbum não para